A Secretaria da Educação participa com o projeto Escola Verde no Fórum Permanente de Boas Práticas na Administração Pública. Nós estamos aqui com uma bela exposição, muitos estudantes, muitos diretores, professores, a nossa equipe de educação ambiental, fazendo a exposição de todo um trabalho que foi realizado no ano passado e o início desse ano, mostrando o quanto a educação ambiental é importante na matriz curricular das escolas, mostrando a importância desse tema. O meu projeto se chama adubo ecológico, que é um adubo a partir de aparas de lápis. Os materiais nós recolhemos tudo da nossa escola, que são folhas secas, a para de gramas, a para de lápis, é claro, e a terra preta. Nós misturamos tudo isso na nossa composteira, que são três baldes, que os dois de cima servem para guardar o lixo orgânico e o último churume, que é um líquido mal cheiroso, também serve como repelete para as plantas e pode ser usado como adubo líquido. E fica por mais ou menos três, quatro meses dentro da composteira. Eu diria que hoje, nós como professores, nós temos que instigar essa criança. O que você está fazendo? Qual a sua curiosidade? A criança, ela tem resposta para a gente. E trabalhar esse protagonismo infanto-juvenil é muito importante. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão aí à porta para ser cumprido até 2030. E a gente se perguntar, é possível? Talvez não seja, mas pelo menos amenizado quando várias pessoas se derem as mãos. E esse processo, ele inicia desde criança até o adulto. Como você está fazendo? E aí